A praça onde está o monumento que simboliza o trajeto de Manaus-Iranduba pela ponte sobre o Rio Negro, que fica na Avenida Brasil, zona oeste de Manaus, está passando por obras para permitir a passagem de veículos. De acordo com René Levi, responsável pela Secretaria da Região Metropolitana de Manaus, nada será alterado no monumento. E ele ainda disse que a obra é importante para não atrapalhar o fluxo de carros que será intensificado depois que a ponte sobre o Rio Negro estiver pronta. A obra está orçada em 940 mil reais e tem previsão de estar pronta até a primeira quinzena de outubro. A praça em que fica o monumento foi inaugurada em março de 2010 e custou cerca de 5 milhões e 500 mil reais.